aqui dividir a tela, deixa eu dividir a tela pra gente ver o João Fernandes ao lado também do boneque e juntos vão trazer pra gente, pra você amigo ouvinte, as ofertas de hoje, de hoje, lá do Renascente Supermercado, alô João Fernandes, é com você, bom dia meu caro Alex Santos, bom dia pros nossos ouvintes, exatamente, estou aqui no Renascente Supermercado, todo mundo já sabe, sexta-feira é dia do boneque aqui do Renascente, falar das ofertas do final de semana e a gente já traz aqui o bom dia do boneque, boneque hoje todo gás aqui, né? Com certeza, bom dia aí a todos, tá com todo gás, com muita coisa boa e muita promoção. Então vamos falar, porque tenho certeza que o pessoal de casa aí tá ansioso pra ouvir as ofertas de hoje, desta sexta-feira espetacular aqui do Renascente, você quer começar aí com o pé direito, né? Com certeza, olha, corre que tá barato, olha, Laranja Pira, só R$1,99, Goiaba, só R$3,49 hoje, cebola branca só R$3,99 e no açougue hoje tem, olha, tem carne especial, tem preço muito top, costela medinha de R$21,99, colchão mole de sol de R$35,99, assim com osso de R$23,99, costela salgada hoje, olha, de R$25,99 por R$19,99. Corre pra cá e aproveita isso aí. Olha, são muitas ofertas especiais mesmo pra você lotar aí o freezer, colocar aí na sua geladeira a carne do final de semana. Não pode faltar também as ofertas em frutos e verduras aqui no Renascer, né, boneco? É, com certeza, então a gente tá com laranja aí com preço muito top mesmo, R$1,99, pra você que quer fazer aquele suquinho de laranja bem geladinho, corre pra cá que o preço tá bem baratinho. Agora eu quero que você fala aí só pra pra gente alertar as pessoas aí, final de semana, horário de funcionamento aqui bem especial. Com certeza, olha, hoje até as 19 horas, amanhã no sábado é um horário especial de 6 da manhã até as 19 horas, tá? No domingo de seta a meio-dia. E olha, o espaço é bem bacana porque é todo climatizado, tem estacionamento aqui, o pessoal tem maior conforto além das ofertas aqui do Renascer, né? Isso mesmo, com certeza, olha, todo conforto, a gente tem correspondente bancário aqui, Banco do Brasil, Bradesco, sua conta de água, de energia, corre pra cá, você paga, faz o seu deposto bancário, recebe o seu pagamento e faz a sua feira. Aquela feira do dia, você tá precisando algum item aí da dispensa, também a feira da semana, né? Do final de semana, da quinzena, do mês, você faz todas elas aqui no Renascer Supermercado. Obrigado, Boninec. Obrigado a vocês aí, corre pra cá que tá barato. Tá muito barato, você acabou de comprovar aí as ofertas desse final de semana aqui do Renascer Supermercado. Obrigado ao Chaguinhos aqui, daqui a pouco eu volto, tudo viu, Alex? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.